Tá maluco mexer com o cara desse? Tá maluco mexer com o cara desse? Só vou rebolar gostoso por menor que tá de peça Sento com a buceta, sento, sento, vai cheirar Sento com a buceta, sento, sento, vai cheirar Só vou rebolar gostoso por menor que tá de peça Ela é o asfidão de a quatro, só pros homens olhar Vai, desce, tá maluco mexer Vai, desce, tá maluco mexer Sento com a buceta, vai, desce, tá maluco mexer Sento com a buceta, vai, desce, tá maluco mexer Sento com a buceta, pra sentar na pica A Vick, a Amiga e a Pantene Com outras amigas pra sentar na pica A Vick, a Amiga e a Pantene Eu tô na pista pra negócio ser solteiro é muito bom A Vick, a Amiga e a Pantene Com outras amigas pra sentar na pica Sento com a buceta, vai, desce, tá maluco mexer P Gotcha rica no Chirão Desça quão, Voilà, offers Vem ficar no Chirão Va-ats à faó Mi L molt bem me Sekiar no pa-dramar p茶 vi do pal cao Potbar no Chirão Ju-moo-moo-moo-moo-moo-moo-moo B existe em um Machu ja, posse tu Bate e bate na xeré O barbado é a placa O óleo do feijão é o estômago E o mundo vai tá cobrando tudo no pai Como digo estômago, né? Tem, tem, tem Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem, 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 tem 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 Puta, tarinha É paga de volta Passa na musinha Que essa cara que Puta, tarinha Passa na musinha Que essa cara que Cuida, vai gastei, vai gastei O mundo Oh pembevada oficia Mas que novinho charmoso O que mete gostoso e seu chama vem de novo Se tiver exposto é só pirocadão Mete com pressão, é só pirocadão Mete com pressão, só tá tudo na buceta vida Só tá tudo na buceta vida Exemplo em um predinas aqui, tu tá carente no chat Então tá na minha direção, pra gente fazer um certo Exemplo em um predinas aqui E pra gente fazer um certo Vai sentar na placa Vai sentar na placa Vai sentar na placa Que é copo é tão atata Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Empurra, 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 empurra Vem cá, sabe ela, mas tá tensa Só foi grande a hora Pergunta a sua amiga Pergunta a sua amiga Mas ela que não chegou Pergunta a sua amiga O que é que eu quero dizer? Eu não acho Eu não tô com Black Rose Ela com o povo rola que pode Senta, senta, senta Pode, pode, pode Senta, senta Pode, pode, pode Pode, pode, pode Senta, senta Pode, pode, pode Senta, senta Pode, pode, pode Senta, senta Mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charma vem de novo Se te mexe, custa É só piro, cacão Mete com pressão, é só piro, cacão Mete com pressão Só tá tudo na Vuceta vida Só tá tudo na Vuceta vida Senta, senta, senta Tu tá parente no chat Então já tá na minha direção pra gente fazer um chat Senta, senta, senta Tu tá parente no chat Então já tá na minha direção pra gente fazer um chat Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 씨i-ta Diferente de outros lugares, nós tá em outro patamar Vem piranha pro mundel Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Ela veio pra Itambi achando que ia ter molho Vocês estão curtindo o verdadeiro caldeirão de São Gonçalo Ela veio pra Itambi achando que ia ter molho Ela veio pra Itambi achando que ia ter molho Ela veio pra Itambi achando que ia ter molho Vem piranha pro mundel Hoje um dia a gente tá assorado Noite mais safada no ano melhor Então Naruite! Hoje é a noite id pays sapada Vem piranha vem da piranha Vem piranha vem da piranha Então Naruite Velho Eu sou o cara inteiro e vem, parou do meu lado, ficou olhando pro meu peito Ficou travatajado, cabelo cortadinho, com a farda da Lacoste, bivode infinito Perdolace que falou que essa mina é mercenária, na Xota, ela é rica no Qzinho, é milionário Perdolace que falou que essa mina é mercenária, na Xota, ela é rica no Qzinho, é milionário Na Xota, ela é rica no Qzinho, é milionário Na Xota, ela é rica no Qzinho, é milionário Bom dia, bom dia, a tropa do Martins te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, a tropa do Martins te chamou pra piscina Você sabe, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe